De volta aqui no Conectando, conversando hoje a respeito da voz. Que maravilha, não é? Muito interessante essa conversa com a doutora Renata Ferraz, eu tô rindo laringologista, já deve estar ali avaliando minha voz, pra eu dizer a verdade, viu doutora? Perdoa que essa noite eu não dormi muito bem. Brincadeira ou brincadeira ou outra, mas falar a respeito da voz é falar também a respeito de individualidade, né? Eu imagino que pessoas sonham assim, ah, eu quero ter a voz igual de fulano, igual de ciclano, mas a comunicação em si, ela é composta de vários elementos, não é? Então acredito que não dá pra ser igual ao outro, não é? É verdade. Então a gente se comunica e a gente nem pensa muito sobre isso, né? Então a comunicação, ela depende das duas partes, do que a gente passa e do que é recebido. Então a audição entra aí também. E a linguagem, a gente emite maior parte do que a gente passa, é muito mais não verbal do que verbal. Estamos aqui sentadas numa postura, então tudo isso está passando uma mensagem, né? E o que a gente fala também. Então não é incomum às vezes alguém falar algo e a gente não captar o que ela falou com o que ela está realmente passando. Então tudo isso é muito importante, principalmente nessa época aí de rede social, todo mundo falando o que é que a gente quer passar, né? Então a fala, a voz também faz parte disso. Como você fala, que timbre você fala, se fala muito rápido, se não, se para pra respirar, tem gente que fala, 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 puxa o ar. Então isso daí já dá uma sensação de ansiedade, de pressa. Então tudo isso é treinável, pode ser percebido e pode melhorar. Os fonos estão aí para ajudar. Então você falou de individualidade, isso é muito importante. Então vocês devem escutar aí a voz da Edjane sem vê-la e já reconhece. Então as vozes, elas são únicas. Cada um tem a sua voz. Você já pensou nisso quão especial é a sua voz? Então todos nós temos uma voz. Ela pode mudar um pouco com a idade, com o sono, com a alimentação, com algumas questões, mas no geral a gente tem um timbre, uma frequência comum de fala. Existem pessoas que imitam outras, né? Que imitam vozes. E claro que isso existe um limite também. Essa pessoa consegue imitar algumas vozes, mas não é 100%. Mas ela se aproxima disso e não é todo mundo que consegue também. Então tudo isso é muito, muito importante e especial. Eu adoro realmente estudar isso aí. Olha só que legal. Doutora, você falou aí a respeito da mudança de voz também com a idade. E a gente percebe que a voz vai ficando mais grave, né? A voz vai envelhecendo. Eu me preocupava muito com isso. No início da minha carreira profissional, eu ficava pensando assim, gente, se a minha voz envelhecer, como é que vai ser? Eu vou perder a personalidade, a individualidade, esse registro que a minha voz emite e oferece? Como que vai ser? Existe alguma maneira que a gente possa fazer para que a voz não envelheça, ou pelo menos não envelheça tão rápido? Infelizmente não. O envelhecimento a gente não tem como controlar, né? Não só da voz, como de nós todos, como um todo. Isso se chama presbifonia. O presbio é um prefixo que a gente usa para o envelhecimento. Então, a partir do avançar da idade, a gente percebe que a voz modifica um pouco, mas existem sim estratégias para você otimizar a sua voz. Então, assim, você que trabalha com a voz, você deve ter percebido que sua voz mudou, talvez, com os anos, mas isso não quer dizer que você vai perder a sua personalidade em termos vocais, porque o timbre, a característica maior da sua voz, ela se mantém. Ela só altera um pouco, realmente, a frequência. E isso, ainda assim, pode ser melhorado com fonoterapia se causar algum problema maior. E, a partir disso, você também precisa ter alguns cuidados maiores. Então, com o envelhecimento também resseca mais facilmente as pregas vocais, então, talvez hidratar melhor. Então, algumas estratégias podem ajudar. Então, não se preocupe, que você não vai perder sua personalidade vocal. Imagina, né? Preocupação é grande com isso, quando a voz é tão importante. E até nós mulheres, as questões hormonais alteram bastante também, né? Mistruação, quando para de menstruar. Então, até o período próximo de menstruar, a voz pode alterar. Eu converso com algumas cantoras que sentem isso. Então, também tem algumas estratégias para tentar atingir aquela voz que você quer em momentos que talvez não sejam os melhores. E trabalhar a voz também, né? Pode fazer a gente mudar esse estilo, esse jeito de falar, né? No início, eu trabalhei muito a minha voz. Quem escuta as gravações que eu fazia antigamente, no início da profissão, nem reconhece, na verdade, que sou eu mesma. Me parecia que eu tinha um pregador no nariz, né? E inacreditável o que o trabalho vocal consegue entregar, não é? Amplia. Você começa a ter maiores possibilidades dentro da sua voz. Então, você consegue ampliar isso. Então, você não fica só com aquela opção que você aprendeu lá no início. Inclusive, você falou isso, quem escuta, deve ser interessante porque vocês também já perceberam que a gente escuta a nossa voz diferente das outras pessoas, né? A gente vai escutar nossos áudios e, às vezes, nem reconhece. Então, também isso influencia. Tem, assim, na verdade, eu fiz um trabalho de acostumar a me ouvir. Isso. Porque no início, a gente não gosta do que a gente ouve. E aí, muitas pessoas dizendo assim, nossa, tá bacana essa gravação, tá legal, gostei. E aí, eu questionava assim, nossa, como que essa pessoa tá elogiando, tá gostando tanto de algo que eu tô gostando pouquíssimo, que nem tô gostando, na verdade, né? Aí, eu entendi que eu precisava me ouvir mais pra me adaptar àquele som, que é como você falou, as pessoas ouvem de uma forma e nós ouvimos de outra forma a mesma coisa. É, e isso é muito interessante, porque, na verdade, a gente emite o som. E o que a gente escuta, o som, ele vem por via aérea, ou seja, ele está aqui no ambiente. E o som, ele também passa pelos ossos. Ou seja, uma pessoa que não escuta por via aérea, que ela tem algum bloqueio, algum problema, ela pode escutar via óssea ou fazer estímulos via óssea. Então, nós, quando falamos, a gente escuta a via aérea do que a gente emite e vai pro ouvido, mas a gente também transmite isso pro ouvido via óssea. Então, quem escuta a gente só escuta a via aérea. Então, isso realmente dá uma modificação. Mas a maioria das pessoas realmente não gosta. Então, é interessante, sim, se habituar, porque, na verdade, não muda. O importante é você aceitar o que você tem, melhorar o que precisa e seguir a vida. Olha só, né? E gostar de você, né? Sim, se aceitar. É importante você ter que gostar da sua voz. O emocional interfere muito na voz também, né, doutora? Com certeza. O emocional pode tirar sua voz, inclusive. Tem pessoas que param de falar. Tem problemas que fazem com que a pessoa pare mesmo de falar. Então, um dia que você tá mais apreensivo, você pode tremer a voz, você pode ficar com a voz entrecortada. Então, tudo isso pode influenciar bastante. Quero dica. Pra quem tá lá do outro lado assistindo a gente, né? Dicas pra melhor tratar a voz. Dicas pra poder permanecer com a voz limpa, bonita, bem colocada. Como é que faz? Primeiro, como falamos, eu acho que se aceitar, se abrir, né, pra falar mais, se expressar mais e emitir o que você quer trazer como mensagem mesmo. Então, lembrar que a voz faz parte da comunicação, mas não é tudo. E a partir da voz, realmente alguns cuidados fazem parte dos cuidados que a gente fala pra maioria das coisas pra mantermos a saúde, que foi, inclusive, recentemente o Dia Mundial da Saúde, que é alimentar-se bem, evitar alimentos com digestão difícil, porque isso pode aumentar o refluxo, dificulta também a voz, evitar bebidas alcoólicas, cafeína, chocolate e tomar bastante líquido, evitar gritar, sussurrar, tudo isso pode forçar demais a voz. Se você é profissional da voz, ter o seu otorrino pra uma avaliação, não faça nada por conta, nem exercícios em casa, sem orientação do fono. E, além disso, é expressar mesmo sua voz de uma forma que seja saudável e que você consiga passar a mensagem que você quer passar. O resto, deixa com a gente cuidar. Deixa com a gente pra cuidar. Olha só, e deixa com a gente pra cuidar. Eu quero saber, doutora Renata, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, pra fazer uma avaliação. Com certeza, quando a gente faz uma entrevista como essa, as pessoas despertam, né? Pro, nossa, eu realmente, eu uso muito a minha voz e eu não estou cuidando dela. E a gente precisa lembrar que a gente fala em profissional da voz, mas existem outros profissionais que utilizam muito a voz, que interferem diretamente no profissional, na sua vida profissional e que não observam isso, não é? Porque quando a gente fala em profissional da voz, aí as pessoas logo pensam nos jornalistas, nos repórteres, nos cantores, não é? Mas aí as pessoas esquecem. E as recepcionistas? Sim. Que falam todo o tempo, não é? Outros profissionais, na verdade a gente fala todo o tempo, né? Até no dia a dia as mães. Nossa, a mãe fala, viu? Mãe fala todo o tempo. E tem que cuidar as crianças, não é? Tudo isso. Então, assim, precisa fazer essa avaliação. Como é que a gente faz? Então, eu atendo na Medi Rádios, atendo também no edifício da Square. Tem um consultório lá, na sala 925. E em precisando, eu tenho o Instagram, doutora Renata Ferraz, que vocês podem acessar por lá e ter acesso ao contato com a minha clínica e a minha rede social, que eu compartilho bastante conteúdo por lá também. Conteúdo de qualidade, viu, gente? Tem muita coisa legal lá no Instagram, doutora Renata Ferraz. Tem coisas engraçadas com conteúdo importante, não é? É verdade. É uma maneira mais lúdica de entregar esse conteúdo. De repente, dá um puxão de orelha na gente lá, ó. Só na brincadeira, ela tá falando sério, né? Tá falando de coisa séria, de maneira engraçada. E isso é muito legal também, né? Porque faz com que a gente entenda, nossa, pode ser satisfatório também cuidar de mim. A gente precisa entender isso, né? Cada dia a mais. Porque eu acho que o hábito é a gente cuidar da doença. Sim. E a gente precisa aprender a cuidar da saúde. Claro. Não é isso? Então, imagino que a gente pode mudar aí essa percepção, dar esse hábito, esse costume, pra que a gente possa cada dia mais cuidar da gente. E isso é muito legal. Na própria consulta, dá pra fazer esse diagnóstico através da vídeo? Isso tudo, doutora? Sim, eu atendo o convênio, né, também. E, em geral, o exame, ele é algo à parte, mas que muitas vezes ele faz parte da própria consulta. Então, depende muito do que o paciente está precisando. Mas pode ser feito, sim, no mesmo momento. Já pode sair de lá com a vida resolvida. Pode, com certeza. Isso é muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Conectando. Eu que agradeço. E outras vezes, né, virão. Pode ficar à vontade, sim, ter esse convidado. Obrigada. Gente, agradeço a sua audiência, a sua preferência. Quero falar que nós estamos juntos com a MediRadio, um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes, que tem, assim, tratamento completo para você. Consultórios, parque de diagnóstico por imagem completo. Tem o centro de tratamento de câncer e tem um hospital geral, que muitas pessoas pensam que é específico para câncer, mas não é. É um hospital geral para cirurgias em geral, internamentos. MediRadio e você juntos pela vida. Estamos juntos com a Miscloi. Miscloi é uma loja de roupas bem legal, com números plus size, que fica na Avenida Amélia Rosa, na Galeria Divina, loja 5. E estamos bem acompanhados com a Agência Paradise. E gravando esse programa nesse ambiente super agradável do Petit Sucre. Hum, que delícia, viu? Petit Sucre, que também fica aqui na Avenida Amélia Rosa, um lugar muito agradável. Inclusive, para você fazer um pequeno evento, fica muito bom. A gente volta amanhã. Oferecimento MediRadio e você Juntos pela Vida 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 Juntos pela Vida